E fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né, no Rebaixados Elite Brasil e como vocês já viram aí né rapaziada, no título e na capa do vídeo né Hoje eu vou tá mostrando pra vocês aí né, um novo easter egg que é de um caminhão aqui no jogo né rapaziada Hoje eu vou tá vindo aqui ó, no drive-thru do jogo com um caminhão Então já vai deixando muito seu like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação que eu tô postando 3 a 2 vídeos por dia Fechou rapaziada? Lembrando todos vocês que pra você ficar por dentro de quando vai sair a nova atualização do jogo Quando vai sair novidades, entra aí ó, no meu grupo do whatsapp que tá aí no link da descrição Que é um grupo onde a gente conversa, troca ideia sobre o jogo né rapaziada Também tá o link do meu discord, lá no meu discord eu gravo alguns vídeos de carros rebaixados online de vez em quando Fechou rapaziada? E também rapaziada tem o arroba do meu instagram que é arroba felipecate Segue eu lá rapaziada, a gente bateu mil seguidores lá recentemente Mano, agora a meta é 2 mil e aqui no youtube é 12 mil, fechou rapaziada? E é isso aí, então bora tá fazendo o easter egg aí pra gente tá indo no drive-thru do jogo com um caminhão Fechou rapaziada? Sem ser o caminhão guicho né? Porque um caminhão aqui no jogo já tem que no caso é o caminhão guicho, fechou? Prontinho rapaziada, olha isso daí rapaziada Mano, ó, conseguiu o easter egg do caminhão aí mano Olha isso, vim aqui ó, no drive-thru do jogo, ó, muito, muito top mesmo Comenta aí se vocês curtiram mano, ó, sé logo rapaziada Eu já vi mano, os youtubers passarem com tudo no drive-thru Agora caminhão é a primeira vez, caminhão e ônibus eu nunca vi né rapaziada No drive-thru mano, ó, muito, muito top mesmo Comenta aí o que vocês acharam mano, na minha opinião eu curti demais E é isso aí rapaziada, eu peguei aqui o Mustang E é o seguinte rapaziada, é óbvio aí né, que é uma montagem Lembrando que esse vídeo aqui não é nenhum vídeo pra enganar nenhum de vocês rapaziada É mais um vídeo pra entretenimento, mais pra vocês verem como ficaria aí né Um caminhão maior aqui no jogo e a gente passando com ele pelo drive-thru né rapaziada Seria assim bem top mesmo né rapaziada, eu ia curtir demais né rapaziada E aí sim mano, bora aproveitar e já bora pegar aqui ó, o easter egg ó, do Zé do Bar né rapaziada Bora tá descendo aqui ó, bora pegar aqui ó, o easter egg do Zé do Bar né mano O easter egg do Zé do Bar é até mais fácil de pegar do que o da Saveiro né rapaziada Ó, bora tá vindo aqui ó, na mesa aqui ó, bora tá pegando ele tá ligado Eu curto mano, eu curto jogar com ele ó, bora sentar aqui ó, e só esperar rapaziada Bora esperar, bora esperar, bora ver também se o mapa aumentou rapaziada É, não aumentou não, o mapa não chegou a aumentar não Aí ó, easter egg ó, do Zé do Bar né rapaziada mano ó, muito muito top mesmo E é isso aí rapaziada, eu vou finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like, se inscreve no canal É, é, ativa o sininho da notificação que eu tô postando 3 a 2 vídeos por dia Show rapaziada E é isso aí, é, mais uma vez, lembrando a todos vocês que é uma montagem E é isso aí rapaziada, ótima segunda pra vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, fechou? E é isso aí, valeu, falou, vui, fui E é isso aí, valeu, falou, vui, fui